Braço flácido? Veja os melhores exercícios para o músculo do tchau. Já aconteceu de você estar andando pela rua e de repente ver aquela pessoa querida que você já não encontrava há muito tempo? O primeiro impulso é quase incontrolável. Você logo quer cumprimentar aquela pessoa, chamar a atenção dela e dar um caloroso oi. Nisso você já está balançando os braços e de repente se depara com uma flacidez que você não lembrava que tinha. Para muitas pessoas isso é um grande incômodo, vai direto na autoestima. O músculo do tchauzinho quando não está firme é alvo de várias reclamações. E como aparece essa flacidez nos braços? Em primeiro lugar tem uma diferença. A flacidez pode ser da pele, do músculo ou dos dois. Se for na pele, isso pode ser causado por uma mudança grande no peso corporal, efeito sanfona e até por perda de colágeno. Fora outros fatores que podem alterar a firmeza da pele, como a idade, a genética, o tabagismo e o alcoolismo. Para essa flacidez que acontece na pele, tem vários tratamentos que podem ser feitos com um dermatologista. Mas o foco do vídeo de hoje é aquela flacidez que aparece nos músculos. A partir dos 30 anos de idade, a massa muscular começa a diminuir e a ser substituída por gordura. Essa situação fica ainda pior se a pessoa for sedentária. Vamos ver então 3 exercícios que você pode fazer em casa e que vão te ajudar a prevenir e controlar a flacidez do braço. Mas antes, dá uma olhadinha aqui embaixo na tela e veja se você já faz parte do nosso canal. Se ainda não se inscreveu, não perde mais tempo. Fica por dentro das nossas dicas semanais para você se sentir mais saudável e radiante. Se cuide, como você merece. Vamos começar logo essa lista? Vem aí o número 1, tríceps banco ou mergulho. Para fazer esse exercício, você pode usar um banco, uma cadeira ou um caixote, desde que eles estejam bem firmes. Verifica antes. Fique de costas para a cadeira e apoie as palmas das mãos no assento, com os dedos voltados para você. É muito importante que as duas mãos estejam na mesma distância do quadril. Estique as pernas à frente, quase flexionadas, com os pés totalmente apoiados no chão. Deixe a coluna sempre reta. Desça seu corpo em direção ao solo, flexionando os braços até um ângulo de 90 graus. Seus braços vão suportar o seu peso e fazer a força para você voltar para a posição inicial. Se você nunca fez esse exercício, tente começar aos poucos, até você se acostumar com o movimento. Que exercício diferentão, né? Acho que já vale o seu like, hein? Vamos continuar a lista com o número 2, extensão de tríceps em pé. Nos próximos vídeos mostrando esse exercício, você vai ver as pessoas se exercitando com halteres pequenos. Se você não tiver nenhum em casa, não se preocupe. Você pode tentar usar uma garrafa pet com água ou outro peso que seja fácil de segurar e não fique difícil para você levantar. De pé e com os pés separados na largura do quadril, você segura o peso com as duas mãos atrás da cabeça, com os cotovelos dobrados em um ângulo de 90 graus. Agora, para levantar o peso, estique os braços para cima da cabeça. Abaixe o braço de novo para trás lentamente. Mantenha sempre as costas retas e o abdômen contraído. Tente fazer 3 séries de 10 repetições. Qual será o próximo exercício para os braços ficarem bem firmes e definidos? Vamos para o número 3, prancha sobe e desce. Esse exercício não é para trabalhar só o tríceps de forma isolada. E também ativa a região do core, te deixando com o abdômen muito mais forte. Para fazer essa prancha, você só vai precisar de um lugar plano. De bruxos, fique com as mãos e as pontas dos pés apoiadas no chão. Mantenha os pés na largura do quadril e as mãos na largura dos ombros. Desça um dos lados de forma que o cotovelo e o antebraço toquem no chão. Ainda nessa posição, faça o mesmo movimento com o outro lado. Agora é hora de subir e voltar à posição inicial do exercício. Estenda primeiro um dos braços e logo após o outro. Nada complicado, não é mesmo? Faça 3 séries de 30 segundos. Espero que essas dicas te ajudem a diminuir a flacidez do braço se isso for um problema para você. Lembre-se de sempre ter uma alimentação equilibrada para os resultados virem mais rápido. Deixei aqui na descrição desse vídeo uma playlist exclusiva com outros exercícios para você treinar o corpo todo. Me conta nos comentários que outros exercícios você gostaria de ver por aqui. Compartilhe com aquela pessoa querida que tem medo de dar tchau e o braço balançar. Eu desejo o melhor para sua saúde. Ficamos por aqui. Um grande abraço e até a próxima.